Olá, meu YouTube! Faltamos mais! Vocês estão fazendo um vídeo de Crossfire, que é um jogo muito legal de tiro FPS que vocês podem jogar online e tal, no seu PC e eu baixei faz pouco tempo jogou bem legal, e como vocês podem ver eu estou já dando uma partida a começar faz um pouquinho de tempo, e como vocês podem ter visto, eu fui escolhido como ser devastador, o que é devastador é um mutante que tem que transformar todo mundo em mutante no modo Herói X Herói X Ali tem um carinha Os soldados venceram Perde, perde, perde Tá bom, vai randomizar agora, vou escolher alguém aqui Essa aqui é minha arma de soldado Essa aqui é minha pistola Essa aqui é minha granada Essa aqui é minha espada Minha faca, faca, espada Pula Pula aqui, eu não quero ser Ó tio Ó que da hora, ó Quando eu pego a espada Minha mão buga, ó A espada tá bugada A textura dela Katana, né? A textura da branca É estranho Quem é? Deveu até que eu me trouxe É estranho Ai, eu escolhi um cara Ele passou devastador E é aquele cara É aquele caralho Ali, ali, ali Só caixa de suprimento Sempre vem coisa boa Ai, o cara tá ali, o cara tá ali O cara Ó corre Ah não, me transformaram no mutante também Me transformaram no mutante Pra te fazer uma coisa Você chega aqui, ó O cara vai descer uma hora, né? Que eles tão indo e voltando Também esquece, vai Vamos aqui E... Eu sou... Já virei o monstro Esse monstro aqui que tem essas garras É... Esse mapa aqui é um mapa bem legal Deixa eu andar aqui Que sempre tem gente aqui Tobogã Uhul Pula Tá na piscina Minha técnica é quando eles tão batendo PVP Eu aperto de abaixar e vou assim, ó Mas eles não tão batendo PVP Então você tem que ficar normal andando e correndo atrás deles Aqui, pula Olha, vocês tão vendo que eu tô suando Porque tá muito calor As vezes jogando um jogo assim, eu fico em silêncio Porque... Eu me concentro Aí eu consigo... Eu começo a falar... Tipo, ficar em silêncio mesmo Hum... Tá bom Aí... Sobe Sobe aqui Deixa eu ver onde tem gente O outro é melhor que esse Cadê? Cadê? Esse de monstro é ruim Qual monstro aqui é lá? Qual monstro? Esse de monstro é ruim O outro é melhor Qual verde? O que é que tu tá jogando? Aquele com as mãos verde? Ah, tá Por favor Por favor, não seja eu Não seja quem tá perto de mim Porque senão já era Ih, eu caí aqui e já era É O não sou eu e nem quem tava perto de mim É um cara que eu não sei quem é Porque... Porque fala o nome e não adianta nada Porque a gente não sabe o nome de quem é Então não é Vou ficar ali perto dos caras Porque os caras é tipo Corre... Ai... Qual era o outro que tu tava jogando, Thomas? Era... Todos contra todos Todos matavam um monte? É Todos contra todos mesmo Cada um por si Cada... Na verdade Sai daqui, você daqui Tchau pra vocês Eu... Eu que... Eu que... É como que é esse jogo aí? É de... Assim Agora tu tá no outro time agora? É Que eles me contaminar É tipo... Pega, pega, ajuda, ajuda É isso mesmo? Tipo isso? Aí se os caras te transformarem... Ah, caiu É Tem um cara ali parado Que se transformou num... No... Ser humano daora E... Saiadinho, né? Que tá pegando fogo em volta dele Qual foi... Qual foi tua melhor pontuação nesse dele? Hum... Nesse daqui? Hum... Hum... Simplesmente não sei E no outro que tu falou que fez um ponto pra caramba? No... No... Minha melhor pontuação foi em 24 Não acredito Não acredito Não acredito Deixa eu ver aqui, ó Vai escolher 3... 2... 1... E... E... Escolheu, sou eu O que? Não morreu? O que? Não morreu? Deflexar acabou Pô... Poderzinho Pô... Ya... O que? O que? O que? O que? O que? Pá! Transforme ele no monstro Ah, então galera Eu já encontrei Então... Fui galera! Tchau! E se vocês quiserem mais vídeos desse É só pedir aí nos comentários E... Link do download do jogo na descrição E é só isso Fui galera, tchau! Tchau!